O que a gente faz é de apagar as luzes da transmissão, cada dia do debate e também da Marília Marcial, a gente tem aí um reconciliado, um reconciliado, a gente já entrou lá, o que é mais responsável pelo documento de interagência do Ministério da Justiça. O pó, né, o arrastor da transmissão já entendeu que tá lá, então é muito difícil A gente tem aí um reconciliado, mas o que a gente tem aí, o que a gente tem aí, o que a gente tem aí? O que a gente tem aí? O que a gente tem aí? A CIDADE NO BRASIL 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 É mesmo? Essa opção do dinheiro Até no horário de pico É um dos momentos Em que a gente não deve nem aceitar Aceitar dinheiro É uma opção que até Eu e muitos Uber Desativa Pra que a gente não Perde tempo De trocar dinheiro Ou as vezes até fazer o Pix Quando a gente chega no local A pessoa fala assim Aquele tempinho ali As vezes a gente já aceita outra corrida Às vezes O celular demora A acessar o banco Então são tudo É... Momentos Detalhes Que eu não sei se todos Ou quase todos fazem isso Eu até tinha esquecido De fazer isso Mas nesse horário de pico Eu nem aceito dinheiro, sabe? Que nem tu viu Eu deixei até desativado Porque é um horário Nessas situações Quando o passageiro Ele selecionar opção de dinheiro É onde você vai ter dificuldade É onde você vai ter dificuldade De encontrar um Uber rápido Às vezes muitos cancelam É... Às vezes O Uber tá longe É por isso que às vezes Você vê que quando você solicita uma viagem Aí passa por um carro Não aceita Aí solicita outro carro Não aceita Aí fica demorando a aceitar a corrida É verdade Já reparou isso? Porque às vezes A opção do dinheiro Às vezes tem um carro ali pertinho de você Mas é só cartão Às vezes o do dinheiro Tá um pouquinho longe Aí fica assim Um jogando pro outro Pra ver quem que aceita Sabe? E quando tá muito longe Não compensa pra gente Ir buscar por tá longe, entendeu? Porque às vezes A gente deixa de aceitar uma de 2km Aí aceita uma de 500m Que tá ali pertinho Moço Me explica Passou na televisão Hoje Essa semana No Uber Estão querendo Por que estão querendo Para esse recurso com aplicativo? Eu tomei por fora Sabe? Mas era alguma coisa Sobre regularizar Carteira assinada Alguma coisa assim Ah é isso Carteira É Carteira assinada Carteira assim Pra poder o governo Cobrar isso Isso é Ai meu Deus Carteira O governo precisa né? O governo precisa né? Cara, vamos pegar pra tudo Obrigado.